Fala, galera do Cine Pop! Aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu trago um vídeo especial pra vocês porque eu vou explicar o final de A Freira 2, que chegou aos cinemas brasileiros no último dia 7 de setembro. Então, cuidado pra spoiler se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, continua vendo o vídeo que eu vou explicar tudo bonitinho. A Freira 2 Começou a dar origem a uma série de assassinatos com membros do clero, membros da igreja católica porque ela estava em busca de uma relíquia chamada Os Olhos de Santa Lúcia que é muito importante pra história, pra quem não conhece a Santa Lúcia é a padroeira dos cegos e ela foi morta por um grupo de pagãos só que as pessoas não conseguiam queimar ela na fogueira então, antes de assassinarem ela, eles arrancaram os olhos dela e a Valak tá atrás desses olhos pra poder ter um poder descomunal e inenarrável e pra poder se livrar do hospedeiro dela e dar continuidade a um reino de caos e cabe à irmã Irene e à irmã Debra que é interpretada pela Storm Reed a, por um fim, nessa... em mais uma tentativa da Valak de trazer caos e terror e morte pro mundo só que, conhecendo o universo Invocação do Mal a gente sabe que as coisas vão dar certo no final por mais trágicas que elas sejam vale lembrar que o filme é o mais violento da franquinha Invocação do Mal até agora então tem muitas, muitas mortes muita violência, muito sangue e muitos sustos também alguns sustos até originais, como eu já falei na crítica em vídeo e na crítica em texto e isso é muito importante pra história porque, desde a primeira cena do longa em que a Valak, usando o corpo do French, aparece numa igreja e queima um padre a gente sabe que ela está procurando vingança e mostrando que ela não veio pra brincar ela tá muito mais violenta, muito mais perigosa e agora que ela conseguiu se livrar daquela prisão monasterial do primeiro filme ela pode fazer o que ela bem entender só que ela ainda precisa se livrar do corpo do French ou seja, do hospedeiro dela e ela descobre, de alguma maneira que os olhos de Santa Luz estão enterrados num antigo monastério que agora virou um instituto de educacional pra meninas onde se passa a principal trama do filme e onde todas as outras tramas vão convergir então, ela descobre ela não, na verdade a irmã Irene através de várias pistas espalhadas por esse instituto ela descobre que os olhos estão enterrados numa capela que foi abandonada após a Segunda Guerra Mundial e que ocasionou a morte do filho da diretora do instituto e ela ficou fechada não passou por reforma muito perigosa é óbvio que vai ser palco de várias assombrações criadas pela Valak e a irmã Irene e a irmã Deborah conseguem encontrar esses olhos só que a Valak também sabe que elas encontraram então ela vai atrás ela usa o corpo do French e outras aparições sobrenaturais pra poder colocar as mãos nos olhos e finalmente cumprir com o objetivo dela alcançar o objetivo dela, na verdade e é claro que a gente tem uma batalha final em que a Valak, depois de colocar as mãos nos olhos ela mostra todo o poder que ela pode ter ela prende a irmã Deborah com correntes e ela tenta queimar a irmã Irene assim como tentaram fazer com a Santa Lúcia só que a irmã Irene não queima por quê? durante o filme a gente percebe que são os descendentes de Santa Lúcia que estão sendo caçados porque eles podem ter alguma ideia do paradeiro dos olhos só que talvez eles não fossem exatamente descendentes de Santa Lúcia porque eles... bom, eles acabaram morrendo e a Valak tenta fazer a mesma coisa com a irmã Irene porque a irmã Irene que já enfrentou ela uma vez e vai enfrentar mais uma vez e ela não queima por quê? porque ela é de fato descendente de Santa Lúcia e a gente descobre também pelo filme que a mãe dela também tinha visões e ela pegou essas habilidades da mãe e descobriu que ela na verdade é descendente de Santa Lúcia e por isso que ela não queima e ela pode ser a única pessoa capaz de livrar o mundo da Valak não é à toa que essas visões da irmã Irene já tinham sido exploradas no primeiro filme aqui elas ganham outro patamar pra poder ajudar ela a responder algumas questões e descobrir pra onde ela vai e descobrir onde estão os olhos de Santa Lúcia e no final das contas ela percebe quem ela é como se ela tivesse passado por um caminho of age assim, uma história de amadurecimento entre o primeiro filme e o segundo e ela utiliza a fé dela pra poder combater o demônio combater essa entidade extremamente maligna que ela achou que tinha destruído da primeira vez e através disso ela consegue performar um milagre por assim dizer em que ela transforma o estoque de vinho que fica no porão desse instituto no sangue de Cristo e seguindo os passos também do primeiro filme ela utiliza esse vinho transformado em sangue de Jesus Cristo como uma arma pra combater a Valak e varrer ela de uma vez por todas e garantir que ela não permaneça no corpo do French então esse embate entre as duas é bem legal e tem essa questão da visceralidade entre o bem e o mal e meio que funciona como uma conclusão tanto do segundo filme quanto do primeiro porque ficaram muitas pontas soltas a gente não sabia o que ia acontecer e isso não é tudo o filme também tem uma cena uma breve cena pós-créditos em que a Vera Farming e o Patrick Wilson voltam como a Lorraine e o Ed Warren e é o começo do segundo capítulo da franquia em que as entidades católicas o Vaticano liga ligam pra eles pra avisar que tá tendo uma assombração ou alguma coisa acontecendo em Anfield na Inglaterra e como a gente sabe o Invocação do Mal 2 se passa lá e foi o primeiro filme que apresentou a Valak e a gente fica se perguntando como que a Valak conseguiu ir pra Anfield pra assombrar outra família mesmo sendo exorcizada duas vezes tanto no primeiro filme quanto no segundo no primeiro a gente sabe que antes dela ser exorcizada ela conseguiu deixar uma parte dela no frente e por isso que ela voltou pra assombrar todo mundo no segundo filme e no segundo é bem provável que ela também tenha deixado uma parte dela ainda no frente porque ela temia que isso poderia acontecer de novo e essas coisas e essa é uma explicação relativamente válida pra entender como que a Valak conseguiu sobreviver mais uma vez pra voltar nos anos 70 e atacar mais uma família e agora chamar o... fazer com que as pessoas chamassem a ajuda do Ed e da Lorraine Warren e isso também essa parte de Santa Lúcia das visões também pode explicar o motivo da Lorraine estar tão conectada com Valak e sentir tanto medo porque ela também tem visões ela também é uma médium e ela pode ser descendente de Santa Lúcia de certa maneira também não, nada foi confirmado mas é uma teoria interessante outra teoria é que a gente pode ser explicada pela Invocação do Mal 2 no final do filme a Lorraine diz que o nome conhecer o nome do demônio dá poder sobre ele e ela usa isso pra poder mandar a Valak de volta pro inferno no primeiro filme o padre Burke que é interpretado pelo Damien Bichir ele tá estudando tentando descobrir quem é essa entidade essa figura blasfema que aparece no monastério e descobre que o nome dela é Valak só que ele nunca diz isso pra irmã Irene e a irmã Irene nunca fala o nome de Valak nem no primeiro nem no segundo filme então apesar de ter conhecimento sobre essa entidade então pode ser por isso que Valak não foi totalmente banida pro inferno de novo pode ser que pelo fato dela não ter usado o nome do demônio pra poder controlá-lo e mandá-lo de volta pra onde de onde ele veio ela pode ter sobrevivido então são duas teorias assim que tão ganhando força nas redes sociais e em vários lugares e que fazem sentido e que também explicam essa cronologia de invocação do mal que cada vez mais vai ganhando mais capítulos bom galera esse foi meu breve vídeo explicando o final de Afeira 2 espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham assistido ao filme e depois confiram a nossa crítica em vídeo em texto tá aqui no canal do youtube tá no site e é isso até a próxima e é isso